A Rosa Weber, ela fez um balar de gato ali na interpretação da modulação da revisão da vida toda. Modulação significa, bem na prática, bem popular, eles decidem e estabelecem quem é que vai ter direito a partir de quando. A modulação é para saber se alcança todo mundo ou se alcança uma parte ou se não alcança ninguém. Baseado em quê? Baseado na data que você fez o seu requerimento. A Rosa Weber, ela indicou o seguinte, quem fez o pedido até setembro lá de 2019 vai receber a partir dessa data. Quem não fez o pedido até ali vai receber também a partir dessa data. E quem fez o pedido há muito tempo atrás tomou um baita prejuízo. Essa ação, ela está acontecendo já desde 2000 e pouquinho. Quem pediu lá atrás que ia ter um valor muito expressivo para receber foi prejudicado. Quem está entrando agora não vai ser tão prejudicado.